Meu Deus do céu, a gente tá cercado, a gente vai morrer, Donatello! Não, eu sou tão jovem. Ai, eu tô vendo o Pedro. Agora que ele vai ficar na minha mão. Calma, 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 calma. Tô dando cobertura. Calma, eu tô atirando o Pedro. Ele está ali, ele está ali. Ele está aqui em cima, ele está aqui, ele está aqui. Calma. Meu Deus do céu, ai, o tiro tá chegando aqui. Cadê o seu, Donatello? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu sou o Corujá e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um vídeo. E, gente, é o seguinte, hoje estamos aqui para mais um Polícia e Ladrão. Sim, faz bastante tempo que a gente não traz. E agora eu tô trazendo de volta e toda semana vai ter Polícia e Ladrão. Toda semana vai ter Fapinatis Craft, tá me entendendo? Vai ser muito bacana, então você deve assinar o sininho. Só que as regras hoje mudou um pouquinho, mudou um pouquinhozinho. Porque para quem conhece Polícia e Ladrão, ou para quem não conhece, é o seguinte, olha só. Tem um banco, todo mapa nosso que é customizado tem um banco. E a gente tem que entrar nesse banco, tirar os bandidos de lá, antes que eles roubem o dinheiro. Se eles roubarem o dinheiro e fudirem o dinheiro, perdemos o jogo. Ou se eles atirarem na gente, a gente acaba amanhã também perdendo o jogo. A gente tem que eliminar eles, ou prender eles e deixar o dinheiro a salvo. Só que hoje tem uma coisa a mais. A gente tem que salvar... Tá vendo, né? Tá vendo. Então, ô, 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 Danatella, vem cá. Estão atirando. Permissão para falar. Permissão concedida, Danatella. Aqueles meninos estavam ali, senhor, você viu isso? São dois moleques. Não podemos ter medo de dois moleques. Por isso mesmo que eu trouxe a minha teaser, senhor. Estou preparado, e mais que preparado. Então, soldado, é... Uma teaser não vai... O tiro está passando aqui perto. Não, 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 não! Os responsables, repórteres... Sai daí, seus burros! Não, você tá louco? Ai, ferrou, coruja. Deixa, deixa lá. Mas então, é tipo assim, tem reféns dentro daquele prédio. Aqueles dois bandidos assassinos estão colocando de reféns o pessoal do prédio que tava lá dentro. E agora a gente vai ter que salvar eles e não só o dinheiro. A gente tem que salvar o dinheiro, os reféns, e acabar tirando eles de lá de dentro. E agora vai ser complicado. É. Senhor, permissão pra falar? Permissão concedida, soldado. Senhor, eu trouxe aqui, ó, algemas pra gente, ó. Se a gente pegar um deles, a gente vai descobrir onde que eles estão. Ah, muito bom. E a chave para o Gema? Para a gente soltar isso depois. Então, não tem chave. Ele vai ficar preso para o pés da vida. Ah, é perpétuo. É verdade. Tem razão. Olha lá. Estão vendo na janela. É aqui lá mesmo. Caramba. Abre o fogo. Tira nele. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu. Estão botando em risco a vida dos inocentes aqui fora. Droga. Vai. É verdade. Vamos parar. Caraca. Liga o laser. O laser ligado, filho. Meu Deus do céu. Donatello. Oi. Sua arma está descarregada, burro. Eu estou vendo. Ok. A gente precisa entrar no prédio. Meu Deus do céu. O pior é que ele está lá em cima ainda. Ai, calma. Ele mirou em mim. Ele mirou em mim, Donatello. Ai. Tenta negociar com ele. Tenta negociar com ele, Coríntia. Não. Pera. Pera. Cansa daí, Donatello. Você vai morrer, burro. Ai, caramba. Meu Deus do céu. É burro mesmo. Pera aí. Donatello, eu tenho uma ideia. O que é? Você que é antigo aqui no canal. Você lembra do óculos maluco? Você lembra, Donatello, do óculos maluco? Não lembro, mas eu vou lembrar. Tá bom. Então faz de conta que o Donatello lembra do óculos maluco. Esse aqui é o óculos maluco, maluco. É duas vezes maluco. Ou seja, eu vou entrar naquele prédio malucaço. Então vamos lá. Eu dou cobertura, meu querido. Tudo bem, Donatello. Eu não estou vendo nada, mas eu estou fingindo que eu estou vendo. Ok. Calma. Toma muito cuidado. Eu estou vendo tudo azul. Não faz nenhum sentido. Ok. Ele saiu da janela. Vai, Donatello. Me dá cobertura. Fica de olho. Vai. Isso. Eu estou de olho. Calma. Vem. Vem vindo. Vem vindo. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Calma. Tira. Tira. Eu ainda não vejo eles. Olha lá. Estou falando ali em cima. Calma. Eles estão ali em cima. Olha o rádio deles. Olha o rádio deles. Olha o rádio deles. Vamos ver se eles estão aqui. Vamos ver se eles estão aqui. Ai, meu Deus. Vai. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Meu Deus. Calma. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Eu vou me proteger. Calma. Calma. Ô, Dorotello, a gente não pode ter medo. Nós somos soldados. Soldados que vão me ganhar com medo de morrer. corvarde. Ô, Coruja, é meio difícil de entrar ali. Eles estão cessando fogo. Ok. Eu vou ter que tirar o meu óbito maluco. Eu preciso de concentração. Tá. Isso. Focando no zoiudo. Ô, zoiudo. Eu vou... Não. Calma, Coruja. Calma. Eu vou ficar calmo. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Tinha uma ideia, Dorotello? Vamos entrar pelos fundos. Aqui, ó. Calma. Ai, eu não conheço aqui. Você tem que me levar, hein? Calma, calma. Aqui, ó. Dá para a gente entrar por aqui, ó. Não vejo eles. Não vejo eles. Aqui. Isso. Aí, pronto, 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 pronto. Shhh. Vou ligar o laser de arma. Calma. Ó. Ai. Vem cá, Dorotello. Vai, passa. Acaba da fortuna. Entra aí, entra aí. Calma. Eu acho que eles foram pelo fundo, panda. Vamos. Ai, meu Deus. Só que ele tá no fundo. Ferrou, ferrou, ferrou. Meu Deus, não. Não, pode não, Dorotello. Dorotello, volta. Calma. Caramba, eu botei a missão. Os reféns precisam da gente. Fica tranquilo. Calma. Bem-vindo. Como assim tem reféns aqui? Ninguém me falou isso. Mas você é burro ou você finge? Eu acabei de falar no começo do vídeo que a gente tem que salvar os reféns agora. Caramba, eu não ouvi. Tá. Agora que a gente já tá aqui, vamos, né, coruja? Ok. Ok. Eles tão fazendo peripécias contra a gente. A gente tem que nos defender, tá? Dá um tiro nesse vidro aqui. Ok, pronto. Tem um vidro aberto aqui, coruja. Ah, tô vendo ele. Calma aí, tô vendo um. Tô vendo um. Tô vendo um. Pera, deixa eu pegar o binóculo. Deixa eu ver quem é. Dá um. Ó, eles tão com máscara de gás lacrimogênio. Pra mim que não acabar sufocando. Nossa, ele tá com uma arma muito pesada. Tá com um armamento pesado. Preciso de reforço, Dorotelo. Ele vai morrer. Ai. Liga pra alguém. Alô, reforço. Ai, meu Deus, ele me viu. Ai, cara, calma. Abortar a missão. Abortar a missão. Calma, calma. Pera, 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 Dorotelo. Fica tranquilo. Fica em cima, eles podem subir. Ok, ele tá aqui, ele tá aqui. Calma. Ai, droga. Acabou a munição. Acabou a munição. Calma, calma, calma. Calma, calma. Ali, tá ali, tá ali. Ai, meu Deus. Vai, abrir fogo, abrir fogo. Meu Deus do céu. Preciso de ajuda, preciso de ajuda. Eu vou ver do outro lado, eu vou ver do outro lado. Calma, calma. Eu tô vindo embora, eu te viro quebrando. Ai, tá meio complicado, Coruja. Tô com medo. Calma, fica tranquilo. Fica tranquilo, Dorotelo. Calma, calma. Cadê eles? Estão na parte de baixo, mano. Calma aí. Eu vou abrir a porta aqui, calma. Espera, espera, espera. Fica aí. Não, Dorotelo. Dorotelo, fica aí. Fica de olho no outro lugar. Ok. Tem um policial aqui, tem um policial aqui. Ele é cacau. Se é um policial, é melhor você deitar no chão. Calma, calma. Será que eles foram? Já sei. Espera. Ô, 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 dona. Estou pelo centro. Ô, dona, calma. Eu tenho câmera, eu tenho câmera. Vem cá, sentadinho. Senta aí, senta aí. Vamos olhar na câmera 2. Câmera 2. Meu Deus! O quê? Donatello. Tem mais de um bandido, Donatello. Meu Deus do céu. Como assim, Guruja? São terroristas, é mais do que bandido. Caraca. Ai, ninguém me falou isso. Pera, o estém está aqui, o estém está aqui. Tá, deixa eu visualizar. Essa aqui é a parte de baixo. Então, olha lá, o Pedro saiu de lá. Será que o refém está ali? Calma. Sim, os reféns estão ali, os reféns estão ali. Estou vendo um dançadinho. Calma aí. Já localizou, já? Já localizei os reféns. Câmera 6. Câmera 6. Tá, eu estou vendo mais um terrorista aqui no fundo. E essa aqui é a sala. Tá, é a sala de cima. Essa aqui é a parte de cima. Aqui na parte de cima tem um bandido. Bem na escada, bem na entrada da escada. Então, vamos ver o seguinte. Vamos entrar na escada. Aí eu vou ter que assassinar ele. Vem cá. Você que dá as ordens, vamos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Pés em pézinho. Calma. Por que eles estão pedindo reforço, Guruja? Será que ele sabe que a gente está aqui? É óbvio que ele sabe que a gente está aqui. Calma, calma. Tem um bem aqui na escada. Aqui, estou vendo um. Estou vendo um. Calma, calma. Tem mais um aqui, calma. Calma, Torotelo. Vem cá. Volta, volta. Calma, calma. Tem um aqui. Oi, Gurujinha. Eu estou atirando, estou atirando. Calma, ele está abrindo fogo. Abriu fogo. Estou atirando nossos policiais aqui. Abriu fogo, abriu fogo. Ai, meu Deus. Torotelo, vai. Desce, desce, desce. Ele está abrindo, gente. Ferrou, Gurujinha. Torotelo, vem para cá, burro. Eu estou atirando de você. Meu Deus. Estou aqui. Calma. Eliminei. Eliminei o bandido. Vem, 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 vem. Eu estou atirando sem ar. Tem alguém atirando muito o ar lá. Tem mais um aqui. Vai, calma. Eu estou sem bala. Espera aí, espera aí que eu vou colocar mais um cartucho. Ah, meu, só tem dois. Abriu fogo. Calma. Vai, abriu fogo, abriu fogo, abriu fogo. Calma. Matei. Eu dei um, eu dei um. Tá, estou vendo um ali. Ai, meu Deus. Ele vai matar. Calma. O estere está aqui. Meu Deus. Estouro pedro. Vamos sair, vamos sair. Calma. Droga. Droga, 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 droga. Ai, merda. Droga. Calma, calma. Vem pra cá, roda, Donatelo. Meu Deus. Bruja, eu tenho a furos. Meu Deus. Onde você está? Aqui. Não. Vem pra cá. Ele está ali, eu estou vendo ele. Calma. Vamos pegar ele. Calma, ele está escondendo, escondeu. Vai, abre fogo contra o Pedro. Abre fogo contra o Pedro. Estou com você, estou com você. Meu Deus do céu, a gente está ferrado, Donatelo. Calma, ainda não, meu tio. Calma, calma. Eu sei que o Instan está aqui, a gente consegue eliminar ele. Cadê? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Deita. Toma cuidado. Eu preciso deitar. Ele está aqui, ele está aqui. Eu sei, ele está aqui. Cheguei, cheguei aqui, cheguei aqui. Ele pinta o narigão, elimina o narigão. Isso. Está com o taser nele, ele vai ficar lento. Está com o taser nele, ele vai ficar lento. Vai. Eu vou tentar. Recarregando, precisa de ajuda. Calma, calma. Ele está aqui no fochinho. Tem um narigão e tem um doi-rudo. Calma, calma. Meu Deus do céu, a gente está cercado. A gente vai morrer, Dona Telo. Calma. Não, eu sou tão jovem. Ai, eu estou vendo o Pedro. Agora ele vai ficar na minha mão. Calma. Eu estou ouvindo ele. Calma, calma. Calma, calma. Calma. Estou dando cobertura. Calma. Eu estou atirando o Pedro. Ele está ali, ele está ali. Ele está aqui em cima, ele está aqui, ele está aqui. Calma. Ai, meu Deus do céu. Ai, o tiro está ficando aqui. Que acessualdade, Dona Telo. Meu Deus, a gente está ferrado. O que a gente faz agora? Vamos colocar C4, Panda. Vamos colocar C4. C4, ele só foi explosivo. Meu Deus, ele precisa do esquadrão de bomba. Ai, meu Deus. A gente está me dando com gente perigosa. Calma, calma. Errou. Calma. Ali o Pedro. Calma. Espera. Estou vendo o Pedro ali. Espera. Vou sentar aqui, vou sentar aqui. Estou localizando ele. Ele foi atingido. Ali, eu estou vendo o Pedro. Ele foi atingido, ele está escondendo. Olha lá, ele está escondendo, ele está escondendo. Estou sangrando, estou sangrando. Ele está sangrando. Agora é a hora. O Pedro se escondeu. Cadê ele? Ali. Eu estou vendo o Pedro. Estou vendo o Pedro. Não, não, não. Usou ele o caminho. O Pedro, toma conversa com o Pedro. Estou vendo o Pedro. Droga, minha bala, minha bala. Calma. A munição está acabando. Droga. A gente precisa jogar para se esconder. Calma. Droga, droga, droga. Está muito complicado. Acertei, acertei o narigão. Calma, calma. Ele está falando de mim, certeza. Ai, droga. Ai, droga. A gente vai acabar morrendo aqui, Donatello. A gente precisa de um plano. Um plano. Deixa eu ver onde ele está. Ali, estou vendo ele. Tá, eu ouvi ele. Ai, meu Deus do céu. Ô, dona. A gente precisa de... Sei lá, pera. Deixa eu ver a câmera. Câmera 8. A câmera 8 do lado de fora. Câmera 7. Estou vendo? Eu estou vendo o Pedro. Ele está junto com os reféns. O Pedro está junto com os reféns. Estou recuando para te dar a munição. Estou te recuando para dar a munição. Está ok, está ok. Eles estão guardando o reféns, então? Eles estão guardando os reféns. Calma. Tem muito cuidado. Então a gente vai poder atirar no Pedro, porque os reféns estão lá perto. É muito perigoso. Ah, é verdade. Calma. A gente precisa de alguma coisa para se proteger, Donatello. Calma. Tipo o quê? Eu sei lá. Peraí, eu estou vendo o Estena. Calma. O Estena está ali, o Estena está ali. Pera. Eu matei o Estena? Não, pera. Não, o Estena está vivo. Eu estou vendo ele. Foi atingido, foi atingido, me ajuda. Estou vendo ele, eu estou vendo o Estena. Droga, atira no Pedro, Donatello. Atira no Pedro, que eu atiro no Estena. Ai, caramba. Beleza, eu vou atirar no Pedro. Ai, droga, 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 droga. Calma, calma. Ok, o Estena, a gente precisa sair daqui agora. A gente precisa sair daqui agora. Vem, me segue, me segue, me segue, me segue. Vamos pegar o Pedro. Estou indo, estou indo, estou indo. Calma, estoura os dois vidros aqui. Aqui, pronto. Aqui. Vou descer, vou descer. Tem um bandido aqui. Calma, ai, droga, a munição. Calma, carreguei. Calma, estou pegando um bandido aqui. Ok, ele meia um bandido. Eles me viram, eles me viram. Cuidado, Donatello, não vem. Eles estão abrindo fogo, eles estão abrindo fogo. Calma. Ah, eu estou vendo. Ok, tá, eu vou tentar tirar essa planta da frente. Tirei a planta da frente. Estou vendo o Estena. Calma, eu estou tentando... Tá, você está aí em cima, né? Estou, estou aqui em cima. Estou tentando eliminar o Estena. Eu acho que eu eliminei ele. Você matou o Estena? Não, ele está ali ainda. Calma. Calma, eu estou ali. Ai, droga, droga. Que isso? O Pedro está aqui. O Pedro está aqui, o Pedro está aqui. Eu estou aqui, eu estou cheio, achei ele. Atira nele, atira nele, Donatello. Atira nele. Não. Estou chegando para a reforça. Donatello. Calma. Calma. Matei. Matei o Estena, matei o Estena. Droga. Calma. O Pedro está aqui, o Pedro está aqui, o Pedro está aqui. Calma. Um já foi eliminado. Eu vou lá pegar os reféns. Donatello. Voltei, correi. Estou ferido. Calma. Calma. O Donatello, acho que ele foi ferido. Acho que ele morreu. Dona. Donatello. Droga. Eu estou sozinho, eu preciso tirar os reféns daqui. Eu preciso tirar os reféns daqui. Ok. Quase todos os reféns estão me sentindo. Está doendo. Caramba. Coruja. O Donatello. Coruja. Cadê você? Eu estou aqui, cara, dos reféns. Estou protegendo eles, vou salvar eles. Por que você está me respondendo, seu burro? Ai, caramba. Eu estou ferido. Ah, droga. Tá, pega essa arma aqui para te... Ai, meu Deus do céu. A gente tem que proteger os reféns. Eles já estão nos seguindo. Se a gente botar eles para fora e eliminar os bandidos, está tudo certo. Está tudo certo. A gente consegue vencer o jogo. Pega essa aqui e um pouco de diminuição. Pronto. Aqui, olha. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Eles estão tirando os reféns. Tá, tá, tá. Pera. Eu sei um plano. Calma. Vamos quebrar aqui. Dá licença, mocinha. Calma. Aqui, olha. Que bonitinho. Vai, quebra. Ok. Agora eles vão nos seguir. Tá. Vem, 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 vem. Todo mundo, vem, vem, vem. Vem todo mundo. Estou descendo, estou descendo. Já está descendo. Eles já estão seguindo? Não, estão seguindo, estão seguindo, estão seguindo. Eu acho que eles vão nos seguir. Vem, vem, vem. Vamos, vamos. Vem, descendinho, 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 descendinho. Tá. Eu acho que aqui é o copo. Ai. Coruja. Tá, todo mundo seguindo, ok. Todo mundo seguindo. Ele não está volando. Ele não está volando. Ai, droga, 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 droga. Cuidado. Ai, meu Deus. De onde está vindo isso? Calma. Eles estão aqui embaixo. Eles estão aqui embaixo. Eles estão aqui embaixo. Caraca, isso aí não tem coração. Vocês estão atirando em gente inocente. Ai, estou aqui. Calma. Esse menino é louco, coruja. Ai, eu estou aqui. Eles estão aqui. Calma. Protege os reféns. Protege os reféns. Calma, eu estou vendo ele. Calma. Estou protegendo. Atira nele, atira nele. Eu estou ferido, eu estou ferido. A gente precisa estar aqui. A gente precisa estar aqui. Vem cá. Calma. Como quebra isso aqui? Calma. Tenta quebrar isso aqui. Ai, caramba. Quebra, coruja. Eu estou tentando. Eu estou tentando. Calma. Eu vou olhar para eles não descer aqui. Quebra, 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 quebra. Demora muito. Ai, quebrou, quebrou. Calma, calma. Está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Está quase. Dora, cuida de mim aí, pelo amor de Deus. Fica de olho. Tá. Eu estou olhando. Estou na segurança aqui. Ok. Estou sob controle. Ai, quebrei. Pronto. Acho que estou conseguindo passar agora. Fica de olho. Não tire o olho. Ele pode estar aqui em cima. Ali, estou vendo ele. Ele saiu em cima. Tá, eu vou derrubar ele. Ah, matei. Matei. Matei, Dora, matei. Ok, estou sob controle. Muito bom, muito bom. Lá está. Ai, tem bandido aqui. Calma. Calma, matei. Não, matei o bandido. Calma, calma. Calma. Estou sob controle. Ali, tem mais um ali na frente. Tem mais bandido. Calma, calma. A gente só precisa sair daqui. Calma. Está tudo bem. Tá. Fica de olho. Tem mais um de olho. Será que todos morreram? Eu acho que sim. Shhh. Espera. Ai, caramba. Tudo ok. Os reféns estão aqui atrás de mim. Está todo mundo aqui atrás de mim. Está tudo ok. Estão conseguindo, Dora. Estão conseguindo. Olha aqui. A operação foi concluída. Ah, fiel, missão dada. Missão cumprida. Conseguimos salvar os... Só tem um médico lá dentro que está ferido. Mas já que a gente pegou os bandidos, é só avisar aqui. Cadê os paramétricos? Paramétricos? Não gostei disso não. O que história é essa? Não gostei disso não. O morto não fala. Tá? Ah? Então, Doutel, pode falar ainda. Doutel morreu. Ah, o que é isso? A gente já venceu o jogo. A gente já venceu o jogo. Isso não vale. Venceu nada não. Vim nada não. Nossa, eu pensei que tinha matado o Doutel, velho. Não, não, não. Vocês são muito ruins. Vocês são muito ruins. Aliás, o Stan... Eu não sei se o Stan já jogou por isso. Estadrão com a gente. Mas... O Stan, se tu já jogou, está precisando treinar, meu querido. Mas olha só. Conseguimos tirar todo mundo lá de dentro. Todo mundo está salvo. Dá para parar de atirar aqui, ô Doutel? Donatello. Por favor. Parei, parei. Mais educação. Então, olha só. Conseguimos tirar os efeitos lá de dentro. A gente conseguiu vencer o jogo. Eles não roubaram um centavo. Só se pode ter feito, gente. Enquanto a gente estivesse salvando os efeitos, vocês focavam no dinheiro. Vocês tiravam o dinheiro, a gente perdia. Ninguém falou que não roubou um dinheiro. Não, olha só. A gente conseguiu tirar os efeitos. Todos estão vivos. Não tive nenhum ferido. Nenhuma baixa. Então, está tudo ok. O Donatello está meio ferido, mas tudo bem. Só isso. Só eu, né? O Donatello não importa. Então, só os efeitos aqui importam aqui para a gente. Mas caso vocês tenham gostado de Política da Adrona, você tem que deixar o like aí embaixo. Lembrando, se inscrever e assinar lá. Assinalei, tubulinho, palma o sininho para quando sair vídeo novo, você será notificado. Ok? Porque agora eu vou ser legal e eu vou dar um tchau e... Falou, uai!